Música Oi amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração O celular caiu, olha, tá dando mais efeito, tá dando claridade, né? Logo na câmera frontal aqui, ó, rachou, tá dando efeito também Como eu disse aí no tema do vídeo, vocês viram também na capa Temos novidade, graças a Deus, aqui no nosso criatório, o Criatório Aparecida Não é essa baia, é a baia da GSB, como vocês viram Estamos até com o GSB rodando lá na chocadeira Fizemos ovoscopia aí com 11 dias, vocês já viram também Das matrizes que a gente tem aqui, nós temos um terno, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui Tem muita gente pergunta, né? A gente faz sempre uma atualização de mês a mês Fiz a postura, aí agora que a gente botou os ovos pra chocar Coloquei também Semane e Sedosa Branca também pra aproveitar o espaço Porque a gente tinha 16 ou 17 ovos de GSB Então, na chocadeira cabe 120, a gente aproveita aí o espaço São aves diferentes, né? Semane totalmente preto Como a gente tem aqui Eu tô falando ele me ouvindo Totalmente preto, como vocês estão vendo aí Tanto pele, ossos, bico, boca E a GSB a gente já sabe que também o tamanho é maior Semane, o ovo é pequeno Ele também nasce pequeno E Sedosa, sabemos, tem 5 dedos e pena nos pés Quase uma codorninha também, né? Então, vem Semana Vamos mostrar pra vocês aí Que a gente conseguiu adquirir Algumas matrizes De galinha, sertaneja balão Conhecida como GSB Hoje com certeza é uma raça que vai dominar o mundo Não só o Brasil E é uma raça genuína brasileira Temos que dar muito incentivo a ela Pois todas essas aqui A maioria são importadas, né? A Semane, ela não é brasileira Legorna italiana, americana Dos Estados Unidos Aqui nós temos Rosalind Red Americana Plymouth White Americana Plymouth Rock Barrada Orpton Se não me engano é da Alemanha Então, gigante negro de Jersey Estados Unidos Peru Brasil Então, a gente tem que dar essa prioridade Existem pessoas de fora do Brasil Estudando a GSB Pois é uma galinha caipira Que foi trabalhada de forma consciente Lá em Baixa Grande Na maioria das vezes Afim de cruzamentos Que pegaram as galinhas maiores Os galos maiores Pra ir cruzando Pra alimentação da polícia Onde ao invés de você matar Duas galinhas Pra fazer Pra sua família Você mataria uma só Porque existem galinhas aí De 5, 6 quilos Galos que já chegaram até 9 quilos Como o valioso aí O galo mais falado, né? Todo mundo quando falar de GSB Vai falar do valioso Vai falar da Eva Que é uma galinha Que é uma galinha Moutles, né? Que é a preta pintadinha de branco Como referência aí Essas aves que eu vou mostrar pra vocês Vieram também De ovos com genética São 3 genéticas diferentes Então a gente vai poder trabalhar Com mais consciência Existem pessoas que já viram no meu status Já viram na comunidade Já viram no nosso Facebook Já quiseram entrar em contato Vou mostrar pra vocês A diversidade também Das cores e dos ovos Como eu falei No ovo No ovo Tô tão ansiosa pra mostrar Que eu já envelhei no vídeo Sobre Quais galinhas botam ovos verdes e azuis Eu avisei também Que a GSB também tem essa oportunidade Verde e azuis, né? Então é isso que a gente vai mostrar também As aves Então chega de enrolação Eu vou te mostrar primeiro E dos ovos férteis Que a gente tinha feito aqui Nascido aqui em novembro e dezembro Elas começaram com 5 meses e 15 dias Ou 5 dias, se não me engano A postura E esses estão na sua cadeira Depois eu vou mostrar pra vocês As outras aves que a gente já adquiriu matrizes Vem de meu rim Pra comprar E aí estão Vou virar pra ficar melhor Porque vocês não vieram aqui Pra olhar pra minha cara Vieram aqui pra ver as aves, né? Então vamos A gente tá mudando a plaquinha Que a gente faz, né? Vou colocar aqui pra vocês Essa aqui é uma das nossas GSB Crista Serra, né? Bela dupla Tem uma cor muito bonita Vou abrir aqui pra ficar melhor Vem, Fragão Essa tupetuda aqui Que eu gosto muito Vem, meu filho Vem Deixa eu chamar o seu Acorda Vamos trabalhar Acorda Vamos trabalhar Rapazão aí, ó Surpreendentemente Ele já está galando Porque aqui tiveram Um ovo que quebrou E aí eles mesmo consumiram E o outro que quebrou Eu abri Pra ver se estava galado Tem até a foto aí Vou colocar aqui pra lembrar Fiz até um pão com ovo com ele E estava surpreendentemente galado E esses aí Estão na chocadeira Aqui me perguntam Como eu já fiz o vídeo Mostrando aqui É dois por dois, né? Dois de largura Dois de comprimento Quatro metros quadrados Bem satisfatório Serragem aí Eu estava devendo, né? Não consegui buscar de fusca Mas pedi pro cara trazer Pagamos a entrega E aí elas estão Nasceram Vieram de ovos Nasceram pra gente Estão aqui muito manso Muito calmo Rapaz lá agora que está descendo Chorão A gente pode ver Que o rabo dele Deve ser azul Cinza azulado, né? Então vai ficar bem bonitão É isso? Não coloquei nome nelas ainda Se vocês quiserem Vamos escolher os nomes aí Agora aqui Nessa baia aqui Que a gente tinha Outra raça Fizemos uma mudança Total Aqui não deu pra mostrar Foi correria Essas aves ficaram com a gente Fechadinhas, né? Durante um tempo Aqui as rodas Landred Aí ó Raonic gosta de ouvir Elas cantarem E aqui As nossas novas Companheiras Bem-vindas Estão comendo A nossa raçãozinha Se eu consigo botar pra cá Pra elas Chegarem mais de perto Aqui a raçãozinha daqui Não estrearam o ninho Colocaram uma aqui E outra ali embaixo Estão se acostumando ainda O galo aí O tamanho Não consegui pegar ele Pra tirar foto do vídeo Presta o ovo lá Aquele verde Aduque a gente pegou mais cedo Então Vocês podem ver Crista Serra do galão Barbela dupla As meninas Uma é preta com dourado Que é essa primeira Tá nos olhando aí Obrigada E a outra É moutle De preto Tem umazinha Que tá lá em cima Que ela é mais Quase uma moutle Quase uma mil flores Tá faltando um pouco De pigmentação branca Que ela é preta Com pintinhas É laranja Com pintinha preta Mas como elas são jovens De nove a dez meses Elas ainda podem mudar Então é isso que a gente Tá na expectativa O galo Ele tem Pintas brancas Por baixo da perna dele Tudo branco Eu acredito que na próxima muda Ele vai Mudar mais Pra moutle Porque o pai dele Era moutle Então A gente tá aqui agora Com essas quatro Nessa baia aqui E hoje Eu consegui Com a graça Começar a acostumar Com a nossa ração Uma colocou O ovo Deixa eu colocar aqui Por elas serem de origem caipira A tendência De ter Aves com cores Diversas E ovos também Né Então aqui estamos Com um tom bed Bem claro Rosado Né Bem bonito Um tamanho bacana E aqui estamos Com o verdinho Né Verde Oliva Coroso Né Isso aí não tem Coisa Um tamanho Muito bom Os dois Podem ver Que o galo Tem as canelas Amareladas Calma que tá Na hora do ovo Eles deram a pausa Do ovo São muito bem vindos Né Falamos também Que vamos começar A comercializar em breve Aqui eu vou encher Uma chocadeira com elas Fé em Deus Né E muito feliz Pela produtividade Aqui né São três aves Temos duas Aqui em postura E Como eu tava falando Pra vocês Ela lá é Laranja Deixa eu ver se eu consigo Laranja Com preto E tem umas pintas Brancas Então Acredito que ela vá Começar a pintar Depois de Moutledge Abrindo E assim como o galo Né Tem uma boa genética Ele também é filho De Moutledge Se eu não me engano Esse aqui Esqueci o nome Gente Caboclo Essa cor caboclo Né Mas eu gostei bastante Elas estão cansadas Aí depois que eu Troco elas de lugar Estão bem curiosas Com a serragem Que eu gosto de usar Muito Elas estavam Em local de areia Aqui nosso ninho Faraônico Super Muito chique As três tem tupete O galo não tem tupete Tem crista serra Barbela dupla As três tem barbela dupla Pouco resquício De pena Nas canelas E eu estou muito feliz Aí com essa aquisição Digam aí a opinião De vocês Espero que vocês gostem E graças a Deus Mais uma vitória Para o nosso criatório Que tem crescido Mesmo aí Muita gente Tentando nos desanimar Se você gostou Desse vídeo Deixe aí Um coraçãozinho Azul Para ir comemorar Junto com a gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Valeu Tchau, tchau